A Polícia Civil pediu aos bombeiros o horário em que a primeira ligação solicitando por socorro foi realizada da residência da deputada federal Flor de Lis na madrugada do dia 16 de junho. Em entrevista coletiva, a parlamentar afirmou que seus filhos realizaram inúmeras ligações à corporação logo após o seu marido, o pastor Anderson do Carmo, ter sido baleado na garagem de casa. A assessoria do Corpo de Bombeiros afirmou que já repassou a informação à especializada responsável pelo caso, mas como a investigação se encontra sob sigilo, não irá divulgar à imprensa. Os bombeiros negaram a informação de demora no socorro e disseram que a caminho do local foram dispersados pela família de Flor de Lis. Imagens de câmaras mostram que o pastor foi levado para o hospital cerca de 25 minutos após ter sido baleado. Segundo o inquérito, ele já estaria morto. Flávio dos Santos, que se encontra preso, teria assumido ter atirado no pai. Ele é quem leva o corpo do pastor ao hospital. Logo após o crime, ele chegou a sair de casa com o carro para procurar a polícia, ao invés de socorro, o que intrigou os investigadores. A polícia prepara uma reconstituição do caso com todos os envolvidos. Legenda por Sônia Ruberti